Fala galera, Dominguim da Viola na área, firme igual minhoca no esterco. Dando continuidade aí nas modas de pescaria. Essa aqui a moda chama Tilápia no Anzol. Música que eu fiz aí pro canal do meu parceiro Felipe Ferreira. Então vamos lá, hein, sem parar nas modas de pescaria. Dominguim da Viola, o compositor das pescarias. A moda chama Tilápia no Anzol. Música que beleza na represa, ouço pássaros cantar. Curtindo a natureza, hoje é dia de pescar. Ouço o coração cevado, arroz com bichinho escado. Agora é só esperar. Olha a linha tá mexendo, deixa o peixe beliscar. Conta da vara tremendo, é o momento de fisgar. Regula a flexão, e segura a emoção, e deixa o peixe brigar. O peixe sai na carreira, não pode apavorar. Calma Felipe Ferreira, espera ele cansar. Toma a linha, bicho doido, deixa o peixe pranchear. E passa o peixe. E passa o peixe. E passa o peixe. Na mão, arrepia, bicho doido, tira foto do peixão. Pescador foi insistente, debaixo de chuva e sol, tem tilápia no Anzol. Valeu meu parceiro Felipe Ferreira, o homem que tem a senha da tilápia no Brasil.